Eu sei viver com pouca grana, sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português, com muito orgulho um brasileiro Viajo no mundo mesmo sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu sei viver sem futebol, meu violão, sem resta e sol Eu sei viver sem ir na praia no verão Eu sobrevivo a qualquer coisa, mas viver sem essa moça É como ser parada, samba e a percussão Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu sei viver com pouca grana, sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português, eu não sei falar inglês Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim